Depois de três meses abastecendo com o litro de diesel a R$ 3,39, hoje Flávio tomou um susto com o preço, R$ 3,69. Se soubesse não tivesse nem colocado esse preço não. Tá caro? Tá caro demais, tá doido. O litro sobe agora nas refinarias de R$ 2,03 para R$ 2,29, ainda menor que o valor atingido antes da greve dos caminhoneiros, quando chegou a R$ 2,37. Nas bombas o acréscimo depende da margem de lucro do dono do posto. Desperta um recomeço para uma nova paralisação. Enquanto esteve congelado o preço do diesel, o Marcelo diz que conseguiu sair do vermelho. A coisa que eu não estava conseguindo fazer no meu caminhão era colocar pneu, porque o óleo comia a gente, né? E no entanto tá aí, eu coloquei dois pneus novos, R$ 1.800 cada pneu, eu coloquei à vista, quer dizer, essa brecada que deu o óleo diesel já deu para a gente começar a mexer um pouco no caminhão. O subsídio do governo federal de R$ 0,30 por litro do diesel, estabelecido em acordo para encerrar a greve, continua até 31 de dezembro deste ano. Esse aumento agora seria por causa da alta do dólar, que fez subir o preço do barril do petróleo. O problema é que com a moeda americana mais cara, o impacto do subsídio tem pouco efeito para o consumidor final. Segundo o representante dos caminhoneiros, a consequência imediata deve ser o aumento do preço do frete. Se o óleo aumentou R$ 13,00, o frete vai aumentar R$ 3,00. Se o óleo aumentou R$ 10,00, ele vai aumentar R$ 10,00. Acabou aquele problema, que o óleo aumentava e o caminhoneiro ficava com prejuízo à defasagem. E aí